O acordo assinado entre os governos do Brasil e do Haiti vai permitir a construção e o funcionamento de um centro de formação profissional no país caribenho. Esse é o maior projeto de formação profissional já desenvolvido pelo Brasil no exterior. E a expectativa é que ele permita a capacitação de cerca de 3 mil jovens haitianos a cada ano. Vão ser oferecidos cursos em áreas como engenharia civil, costura, eletricidade, carpintaria e mecânica. O projeto vai ser executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, sob coordenação da Agência Brasileira de Cooperação, e tem apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O investimento do PNUD será de 17 milhões de dólares. O embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Cheruban, disse que a iniciativa reforça a relação de amizade entre os dois países. O Brasil e o Haiti podem ser considerados como duas nações irmãs. O maior país da América do Sul, o quinto maior país do mundo em termos de superfície, o seu país, o Brasil, é um parceiro muito importante. O Brasil já coopera com o país caribenho em várias áreas e lidera a Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Agora, a iniciativa pretende ajudar a dar oportunidades para muitos jovens em um momento de recuperação do país, que recentemente sofreu com a passagem de um furacão. Com base na nossa experiência passada, tenho certeza de que o novo centro vai mudar a vida de jovens trabalhadores haitianos e mudar o próprio Haiti na direção do progresso industrial, a oferecer-lhes a formação necessária para que possam exercer sua vocação. Este centro será apenas uma pequena frente, uma modesta frente no processo de desenvolvimento do Haiti.